Olá, crianças! Olá, família! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Helen do Sei Ciranda Cirandinha, Instituto dos Anjos Solidários, agrupamento Mini Grupo 1B. E aí, crianças, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estão se cuidando em casa? Eu espero que estejam todos bem, espero que isso passe logo para a gente voltar para o nosso Sei, para voltarmos para a nossa rotina, para as nossas brincadeiras, nossas vidas ao parque e tudo o que nós fazíamos lá. E aí, vocês gostaram do outro vídeo? Ah, eu espero que vocês tenham gostado, porque a Pro fez com muito carinho. E hoje a Pro vai trazer para vocês músicas que falam de tambor. Uma música se chama Tambores e é do Grupo Tri. Se vocês pedirem para algum familiar entrar no YouTube, vocês vão achar. E ela dá para dançar ou brincar de adoleta. Lembra que a gente brincava de adoleta lá no nosso Sei? Se você tiver um irmão, um primo, uma tia, uma vovó, um vovô, papai ou a mamãe, dá para brincar junto, combinado? Então, vamos lá? Primeiro é assim, vou ensinar primeiro para vocês. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Combinado? Aí a gente vai fazer no ritmo da música. Se você fizer errado da primeira vez, não tem problema. É só ir tentando que uma hora todo mundo acerta. A Pro também faz errado às vezes. E não tem problema errar, combinado? Eu vou colocar a música para a gente ouvir, combinado? Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Baila que beleza que baila, baila tambor, baila que beleza que baila tambor. Baila que beleza que baila tambor, baila que beleza que baila tambor. Baila que beleza que baila tambor. Baila tambor. Baila tambor. Baila tambor. E aí, vocês gostaram? E aí, vocês gostaram dessa música? Baila tambor. 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 O tambor faz assim O tambor faz assim O tambor faz assim Ficha de lata, de coro de bandeira Na panela da mão, banheira na parede O banheiro, de tutu na madeira Do carro, na cozinha da Maria Quando bate o bolo bom Ficha de lata, de coro de bandeira Na panela da mão, banheira na parede O banheiro, de tutu na madeira Do carro, na cozinha da Maria O tambor faz assim Como é? O tambor faz assim O tambor faz assim A palma da mão faz assim E na perna? A mão na perna faz assim E o pé no chão? O pé no chão faz assim O pé no chão faz assim Todo mundo O tambor faz assim O tambor faz assim O tambor faz assim O tambor faz assim E aí, gente? Vocês gostaram? Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês viram que dá para a gente usar como tambor diversas coisas, ó. Dá para usar a palma da mão, a perna, os pezinhos batendo no chão, uma lata, ou até mesmo um pote, ó. Aqui tem um pote, ó. Tum, 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 o tambor faz assim. Vocês gostaram? Eu espero que vocês tenham gostado dessas músicas do tamborês e da música tum, tum do tambor. E no próximo vídeo eu vou trazer uma música bem divertida, tá bom? Um beijo e até mais, pessoal!